Música O cara que vende a tudo que era pra lá com o Baco Pra lá com o Baco, abriu a porteira, viajou Tiesco Rapaz, o que é? O Piauzão, o veterano E graças a Deus ele veio sem capacete E sai dando risada ainda, meu amigo Olha lá, o Patorinha chamou Eu quero uma sombra de palmas ao Tiesco Uma sombra de palmas Segura E vou falar pra vocês, hein É que não tem boi Não tem boi médio ainda Mas vocês querem matar o Tiesco, né? Aí não dá Já tem eu puxar